Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera, ontem teve aí a Pro League e a gente já tá se preparando aí pro próximo evento que é o World Series, o grande campeonato que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil onde teremos mais alguns eventos e mais alguns itens. Entre eles a gente tem essas duas skins que é o pacote Spirit Scarlet, né, feminino e masculino, que a galera achou que era do token de ranking porque cada um é mais ou menos na cor de uma das patentes, porém eles vão tá chegando aí até o dia 16 que é quando vai rolar o grande torneio. E vão ter vários eventos igual teve agora na Pro League que acabou de terminar, né, terminou ontem no caso. O vencedor foi aí o Corinthians e em segundo lugar a Laude tendo os dois se classificado pra grande final aí, pro grande torneio na real a final foi essa aí da temporada 3. E aí a gente vai ter essas skins chegando e a gente ainda não tem confirmação de onde elas vão vir. Provavelmente elas possam vir ou em um diamante royale especial do Mundial, já que nos arquivos do jogo tem um ticket especial dessa World Series, que pode ser aquele ticket, aquele royale especial que substitui os tickets e aí a gente chega a duas skins, um só royale duplo, ou elas podem vir em algum tipo de evento. Mas o que a gente sabe é que até o dia 16 vai rolar uma série de novidades, já tem algumas partes desse evento rolando no jogo. Se você for lá na aba de eventos, já tem uma aba só pra esse World Series que vai acontecer no dia 16. E o dia 16 vai ser o dia que a gente vai estar conseguindo os tokens, né, pra conseguir a skin do Alok. E vai ter mais alguns eventos de tokens pra gente estar trocando. E no decorrer da semana eles vão estar aparecendo e vão se completar no dia 16. Vai acontecer várias coisas igual nesse dia 9, né, onde a gente teve vários eventos se concretizando, a gente teve várias coisas chegando, vários itens grátis. Vai ser do mesmo jeito no dia 16, se não me engano, é no sábado. Então esse aí é o ticket do World Series, que pode ser que seja um ticket diamante royale, a gente tem esse diamante royale duplo, mais ou menos como eu mostrei aí na thumb, e também o token do campeonato mundial. Outra coisa aí também que vazou é o roteiro, né, desse World Series, todo o cronograma que vai estar acontecendo no dia 16. E nesse cronograma a gente tem aí o cartão dobro de pontos, que pelo que tá dizendo aí vai estar chegando no dia 16, pra gente jogar depois que a final do campeonato começar. A gente tem os tickets, os tokens do Alok, que a gente vai estar podendo ganhar. A gente vai estar conseguindo códigos na final pra ganhar alguns tickets. E também aquele token que eu comentei com vocês, aquele token não, aquele emote lá dos piratas, provavelmente vai estar chegando aí também nesse evento no dia 16. Então é um evento bem grande, ele se assemelha um pouco a Pro League, a gente tem muitas novidades pra chegar. E eu creio que as coisas mais esperadas são essas skins que eu comentei com vocês, essas skins que a galera tá falando que ia ser da loja de token, e também essa questão aí do cartão sem perda de pontos e dobro de pontos, que tá praticamente confirmado de chegar no próximo final de semana. Se você gostou da novidade, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu! Valeu!